Ai, que cute! Hum, ganyan pala. Hum, eu não posso encontrar nada. Eu acho que eu estou na cabeça. Eu não posso encontrar nada. Eu acho que o Strimlabs é melhor do que este. Eu acho que. Agora eu vou mostrar o que está aqui. Jons Leading? Eu acho que o Strimlabs é melhor. Eu vou gravar um vídeo, então está pendendo. Eu acho que o Strimlabs é melhor. Mas tem um bom qualidade. Eu acho que o Strimlabs é melhor. Eu acho que o Strimlabs é melhor. Eu acho que o Strimlabs é melhor. Eu acho que o Strimlabs é melhor.